Oh, meu povo Amor, bato o pezinho, te põe nas mãos Bato o pezinho, te põe nas mãos Me gosta em todos, no coração, no coração Assim se dança, meu amor, este vai lá Seja o homem ou mulher Vem dos novos, não tu faz Até vir o som mexer O licor toca ao proteger Para a frente e para trás Até o senhor piou Bato os pés e ninguém vê Destas noites de calor O pai não é do melhor Por isso diz que é bem-vindo Bato o pezinho, te põe nas mãos Bato o pezinho, te põe nas mãos E gosta em todos, no coração, no coração Assim se dança, meu amor, este vai lá Oh, meu povo Oh, meu povo Vem jovem e olhem Vem dos novos, tu faz Andei, o sol não chega Tudo encosta com prazer Para a frente e para trás Até o senhor piou Bato os pés e ninguém vê Nesta noite e nos calor O pai não é do melhor Por isso diz que é bem-vindo Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos E gosta em todos, no coração, no coração Assim se dança, meu amor, este vai lá Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos E gosta em todos, no coração, no coração Assim se dança, meu amor, este vai lá Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos E gosta em todos, no coração, no coração Assim se dança, meu amor, este vai lá Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos E gosta em todos, no coração, no coração Assim se dança, meu amor, este vai lá Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos Bato o pezinho, depois as mãos